E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de esconde esconde, meus queridos. Deixa like aquela galera que curte, porque ajuda muito com o farol. Aproveita, passa no cara também, mano, que vai ter muitos vídeos de esconde esconde que eu trouxe aqui durante esse tempo aí, fechou? Hoje o nosso esconde esconde vai ser daquela criatura que está aterrorizando a internet e que aterroriza qualquer um que ousa olhar para a cara dele. Cartoon Cat. Não, 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 gente. Gato Noa, oxi. Não, Noa, você não é gato não. Gato Noa, oxi. Não. Sonha. Ela é boa, é carton, não gato. Fica quietinho, ratinho. Eu não sei quem é pior. Gato Noa ou fica quieto aí. Meu Deus, gente. Ó, o que acontece, meus queridos? A galera curte muito esconde esconde, então eu quero o apoio gigantesco de vocês. Vamos deixar aí 3 mil likes, é o mínimo, tá bom? 3 mil likezinhos assim, bem grande. Ô, gente. O que que é, Alex? Atrasado, menino. Eu sou o escondedor da Osa, eu queria falar isso pra vocês. Eu sou o escondedor, dá licença. Vai. Eu sou o escondedor. Procurador. Procurador, eu vi, eu que sei, eu que sei. Vamos lá, meus queridos. Muito bom, muito bom, muito bom. Poxa, vamos pegar aqui o negocinho, vamos colocar aqui o coletinho. E aí, eu vou tirar esse skin de Cartoon Cat, né? Porque o Cartoon Cat é o único que vai procurar, então eu vou colocar no normal. Procurador? Ah, tá licença, né, rapazinha? Deixa passar aqui, bom, obrigado. Oi, John Jones. Oi, John Jones, oi, John Jones. Nem me off, nem me off, culpa. Pera, pera, pera. Vai um monte de gente atrás de você, eu não vou, não. Eu também não vou, não. Nem me off, botando o meu melhor amigo, o Zex. Ih, off. Oi, calma lá, calma lá. Então o Zex é seu melhor amigo aí, né? Não, 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 tu é zoeira. Nossa, Zex, só pra você, não é? Ai, que susto. O Eduardo, eita. Jogaram o Eduardo lá para as brindas. Nossa, esse aí tem força, hein? Nossa senhora, velho. Eu não vi, Camilhão. Figa. O que que é isso aí? Muito bom, já estamos todos sob controle. Alexei, me avise, meu querido, quando você sair do seu lugar, porque daí a gente vai começar a contar o tempo, fechou? Não. Alexei, tem uns três em cima da... Aaaaaaah. Fofoqueiro, mano, vamos sair daqui, vai. Por que essa moda privada, Edu? Ai, que susto, mano. O Dudu vai ser o próximo a procurar só porque ele contou onde a questão se escondeu. Falta de educação. Não, por isso eu não vou lá em cima. Não, não vai bosta. Pode vir, pode vir, Alexei. Ele tá aqui, ele tá aqui também, pode vir. Pega o fecheboi, Alexei, pega o fecheboi. A orca valei a assassina. Que isso, Johnny? Já encontrou um trouxa aqui, ó. Já encontrou... Meu Deus, que é um trouxa. Já encontrou um trouxa aqui, é o pai. Já morreu. Já vai, né, o Zaden? Já vai, né. O pai morreu. O Noah tá muito bravo, mano, porque... O mano, o Noah tá muito bravo, porque o Dudu derrubou ele lá embaixo, ele ficou até quieto. O Alexei tá subindo, hein, ó. O Cole, o Cole, vem aqui, vem na beirinha, vem na beirinha. Vem na beirinha, vem na beirinha. Ele quer, Alexei. Vem na beirinha, como eu lembro. O Edu vai ficar falando mesmo, Cole? Não, tô brincando, tô brincando. Cala a boca, Dudu, mano. Nossa, que moleque chato, mano. Fica contando a gente. Ah, eu volto pra dar um barra aqui no Edu e ele perder. Não, o Dudu já vai ser o próximo a procurar. Ele já vai ser o próximo, não vai ter jeito. Nada nesse mundo vai fazer com que eu saia dessa... Como é que fala? Não sei. Relaxa, corre. Vou matar ele já aqui, ó. Espada de aço aqui pra matar ele. Espada de aço? Que que é isso? Que espada é essa, gente? A espada de vibrânio. Eita, bexiga. Tem que ser uma lâmina de pelo menos dois quilômetros. Eita, beixe. Puxa. Para pra cortar essa... Coitado. Para, gente. Para. Tá ficando ofensivo. O Alexei tirou uma foto minha hoje. O Johnny, ele tava de 50 meses. Coitado não tá ligado. Meu Deus do céu. 50 meses. Então, meu Deus do céu. Ele tá gerando o quê? Eu autorizei a imagem no vídeo, seu Alex. Ele tá o quê? Só os 50 meses. Não, não, não. É uma cara, é uma cara. Não faz sentido. Gente do céu. Cadê esse menino? E eu esqueci de colocar o cronômetro aqui. Puts, vai ter que colocar a barra de novo. Mais 30 segundos, Alexei. Se não encontrar ninguém, dane-se. Puxa, mas como é que você sabe o que passou e você tem apoio? Eu tô aqui escondido. Não, porque já deu um tempinho aqui e dá pra ver o tempo de gravação. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. No meu cronômetro... É... Do Egito? Não, do Egito não. O do celular mesmo. Aperta a taba e tá um Cyrus de barba, mano. Oxi. Oxi, Cyrus. Mas isso aí é fake, hein. Aê, Alexei. Seu tempo acabou, meu querido. Acabou. Acabou. Agora é a vez do Dudu. Vai, Dudu. Você que vai procurar. Se ferrou porque você fica contando. Vai, comenta. Lembrando, lembrando. Silêncio, silêncio, silêncio. Lembrando. Lembrando. É uma coisa muito importante. Não pode contar onde os amigos estão. Até que isso aí é falta de educação. Viu, Dudu? Oxi, Cyrus. O que aconteceu? A barba cresceu. O Cyrus virou o homem das cavernas, mano. Meu Deus. Ele virou o oga, oga. Oga, oga. Tira a skin e o menino... Esse menino é burro ou o quê, gente? Ele tá com a skin do bicho que não era pra... Ela é burrice demais. É, Dudu. Conta o tempo aí. Quando der lá o time e tal. A gente vai e começa a contar o tempo aqui. O infeliz que tá me batendo. Foi ele, foi ele mesmo. Vai, gente. Vai, gente. Corre, mas por que tá todo mundo aqui, velho? Por que tá todo mundo aqui? Não, mas eu vou sair daqui, velho. Tá todo mundo aqui, gente. Tá todo mundo aqui, gente. O povo quer salve. Aí eu caí. Meu Deus. Sai, sai, sai. O que é isso? Mano, cadê o cu? 3, 2, 1. Eu saí, eu saí, eu saí. Ah, meu Deus. Como assim, mano? Esse menino tá aqui. O que você veio fazer aqui? Ah, não. O que você veio fazer aqui? Eu tava aqui dentro primeiro. Sai, Johnny, pilantra. Gente, para de se bater, porque dá pra escutar. Já saiu, Dudu? Já, 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 já. Eita, peraí. Vamos começar a contar o tempo a partir de agora. Eu falei que você não teve dificuldade. Eu sei desse espaço minúsculo. Vai, o tempo tá contando já. O tempo tá contando. Dois minutos e meio, fechou, Dudu? Tranquilo. Então vai. Sai, Zex! Sai, Zex! Sai, Zex! O que que tá acontecendo? Olha pra trás, Cô. Dona Botijão, pronto. Começou. Tá só olhando pra você com cara de bode. Ele tá mesmo aqui, ó. Onde você vai, Johnny? Vem, menino, vem. Eu não vou, não. Ele vai encontrar a gente. Sai, menino. Sai, menino. Eita. O Dudu queria falar que você já perdeu 30 segundos, tá bom? Até hoje eu espero o esconde-esconde do Dragon Ball 1. Ah, vai ficar esperando. Ah, vai ficar esperando. Deixa eu entender. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cala sua boca, Johnny. Olha aqui. Eu já entendi, Besta. Porque eu não queria. Não vou ficar aqui, não. Pede. Esqueci do ponto. Foi mal, Noah. Oxe, como assim, gente? Do que você tá falando? É porque o Noah, em vez de falar o tubo, ele falou tubo. O Noah tem a mania de falar as coisas tudo errada. O Noah tem a mania de falar as coisas tudo errada. O Noah, o Noah. O Noah. Nossa, Alex, você foi encontrado pelo Dudu, Alex. Que que é isso, Alex? Ai, eu sei. É muita decadência, eu sei. Desculpa. Com certeza. Tem gente se batendo, ó. Tem gente se batendo. Se o Dudu parar pra escutar, você vai saber exatamente onde é que as pessoas estão. Eu vou sair daqui. Meu Deus do céu. Então, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quase que ele me viu, velho. Foi quase, foi por um pouco. Se você trazer ele pra cá, eu vou ficar bravo. Nossa. Edu, olha, tá lindo. Legal. Zex, tu encontrou um lugar muito bom, meu querido. Pena que eu também encontrei, né? Então, mérito, não é só se você é meu também. Ah, não gostei. Sai fora. Agora é o Cyrus. E aí, Cyrus? Me, 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 me. 30 segundos você tem, meu querido. 30 segundos. Pelo menos um você já encontrou, né? Pra te substituir aí, que é o Cyrus. Eu, oi? É, porque o Alexei, o Alexei já foi. Já toma aí, né, trouxa? De graça. Então, o próximo é o cu. Deve ser eu. Verdade. Ele teria que me encontrar aí, ser primeiro que você, né? É, por ordem de idade. Por ordem de idade. Ô, louco, falou que você é tão velho, tão velho, tão velho. Mas tão velho, mas tão velho, mas tão velho. A gente não ia, ia ser só o Cole. Aí, ó, aí, ó. Vai acabar o tempo em 3, 2, 1, acabou. E ainda, Dudu, de brinde, encontrou ali o Zadei, mano. Encontrou o Zadei. Foi bem, Dudu, foi bem. Foi seu Zadei, beleza. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns. Ó, então vamos lá. O próximo agora vai ser quem, gente? O próximo agora vai ser Cyrus. Vamos ver se é Cyrus. Mano, eu preciso encontrar outro lugar aqui. Eu sei que tem lugares escondidos aqui que ninguém sabe onde é. Ah, vai. Você jura? Não, quando vem que não, você vai vir um morto entre as secas ou não. O quê? Eu escutei que é pra ir atrás do covo. Ô, Alexei, falou que veio um bando atrás de mim. E você tá aqui também, né? Oxe, eu tava na sua frente, bobo. Já tava aqui antes. Olha lá. Oi, galera. Entra aí, filho. Eu vou sair logo. Vai logo, filho. Vai lá. Não vai sair nada. Ele já saiu já? Não, não, não. Eu vou nem falar nada. Nem minha mãe, sério. Olha. Ô, seu. Aqui, aqui. Ele quis ir. Sai. Não, aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Vai aparecer. Vai aparecer, Alexei. Ai, não. Sai, hein, Coco. Conta-me uns minutos aí. Tá, peraí, peraí, peraí. Voltar. Eu vou parar. Vou zerar e vou iniciar. Vai, valendo agora. Vai. Para de pisar no meu rosto, Coco. Sai. Beleza, beleza. Tá pisando no meu Coco. Sai. Mas você tá em pé, burro. Mano, olha os adenos. Onde é que ele tá ali, ó. Ele vai chamar atenção, mano. Ferrou. Vem embora. Ô Coco, você tá com a cara de boa. Ô, 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 Seros. Oi. Sai daí, gente. Sai daí, Chuta. Sai. Sai. Tirou-se. Peraí, vai tomar um A lá fora, vai. Ó, o Cu caiu. O Cu caiu. O Cu caiu. O Cu caiu. Meu Deus. Alexei. Eu acho que tá ocorrendo uma translocação aí. Mano, eu caí muito feio, velho. Mano, feio, velho. Alexei, ele tá do teu lado. Oi? 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 Oi, falou, falou. Mano, eu entrei num lugar aqui. Pelo amor de Deus. Uhum, tô vendo. Ô, Cole. Tem certa pessoa quebrando o mapa aqui. É verdade. Gente. Não vale quebra a mapa, não. O quê que é isso? Oh, não tô quebrando, não. Eu tava tirando as vinhas aqui. A pessoa se entregou de graça aí. Quebrou. Aí, o Alexei quebrou também, animal. Como que eu falo com esse desse tipo? Gente, para de quebrar o mapa. Não pode. É a vinha. É uma vinha só. Oaaaah. Noaaaah. Que mas... Nossa. Dudu já foi aí. Não sei de nada, Fim. Achou o Noa aqui, ó. Achou o Noa? Achou o Noa? Oxi! Ué, tudo deu tempo em você, Cole. Ele já morreu, já. Ele já morreu. Você tem um minuto só, tá, Cyrus? Tá bom, bateu o Noa, é o que importa. Nossa! Fala o Noa, que o foco dele era você, meu querido. Nossa, grande mérito. Oxi, Cole, o que você tá fazendo aí, Cole? Oxi, Johnny! Olha aqui na janela. Aqui em cima. Mano, aonde que sai esconderijo? Ele tá vindo. Vai pegar você, tá ferrado. Faz nada, filho. Tá olhando pra mim aqui, Cole? Tô vendo. Tomara que caia. Vai, Johnny. Cai. Ô, Cyrus, só fosse você ir no corredor e olhava pra cima. Ele já sabe que foi ele que não veio pegar eu, Cole. Johnny, Johnny, Johnny. Alguém, peça essa aqui aberta. Johnny. Ah! Johnny. Johnny, ele tá vindo. Ele vai cair, ele vai cair. Ele vai cair, ele vai cair. Ficou errado. Consegue. Vai, Cyrus. Quer ver o tombo? Ô, Cyrus! Caiu! Ele caiu? Como assim? Caiu de onde? Ele não viu! Ele não viu! Meu Deus! Eu não acredito, Cyrus, você não viu. Isso é o tempo! Acabou, Cyrus, acabou. Acabou, 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 acabou. Mano, que bom! Tá comigo? Horrível! Tá comigo. I need you, bro. I need you. Desta vez, quem vai será Cole Faraó, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Caramba, você quebrou minha armadura, mano. Que feio. Vamos embora, vamos embora. Eu quero ir pelo menos uma vez, gente. Eu tenho que ir como escendedor, senão a galera ficar brava comigo. Focou, porque esse stick tá escrito stick C aí. Não, tá escrito só stick pra mim. Ah, você não tá diferente, então. Desculpa. É um stick diferente. É um stick diferente que tudo é diferente, menino. Até o corpo falando. Agora sim eu virei o Carton Caddy. Vamos lá. Carton Caddy, menino? Eu, hein? Não sabe nem como. Eu, hein? Cala tua boca aí, que eu não ferei contigo. Cala a boca, já morreu que manda na minha boca. Ninguém tá falando com você. É. Gente. O que é isso? Acho que a galera de casa fica tudo bom, hein? Será que eles estão bem? É treta mesmo. Já tô indo aqui. É o jeito que fala. É, então. Vamos, gente. Ó, estão se esconderam já. Tem um que tá com o Neymion aí. Eu não sei que... Deixa agora pra ele ser pego o primeiro. Quem falou? Eu ia ser bonzinho, não ia falar nada. Eu ia ser bonzinho, eu tô vendo. Tá, gente, ó. Agora, nesse exato momento, eu vou aqui pegar o meu celular. E vou zerar. E vou começar a contar o tempo, tá? Pra mim vai ser diferente. Pra mim vai ser dez minutos pra eu encontrar você. É um bot diferente, Alex. Um bot. Não, Col. Tudo bem, Col. Que você tem certa dificuldade pela idade. Mas calma aí, né? Tudo isso não, né? Col, dá Neymion, por favor. Obrigado. Neymion. 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 Calma, calma. Ele não me viu aqui, Noah. Não é possível. Eu já vi o Noah… Não, Noah não. Eu vi o Johnny e o Cyrus. Onde? Cadê o Johnny? Cadê o Cyrus? Ah, então como é que ele me viu? Se eu não tô com o Cyrus. Como é que ele viu? Ele tá comendo na árvore, Cyrus! Ele tá onde? Mas engraçado é que eu olho no mapa, tem pessoa aí. Ele tá ali embaixo da árvore. Mas não pode contar, não. Cala a boca, Eduardo. Ninguém te perguntou nada. Nossa! Vamos ficar quieto aqui, mano. Nossa! Nossa! Cala a boca, Zex. Só tem um cara de bode. Eu não ia me desbrigar. O Zex tá no corredor aqui. Filha da mãe, Eduardo. Eduardo. Mano, você é um… Nossa, na mãe. Oh! Johnny! Jory! 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 É uma moeba gigantesca mesmo, gente. Não é possível jogar essa. Vou tacar dois! Vai, Jory! Vai, Jory! 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 Tem gente aqui em cima da árvore, mano. Não vou subir em cima da árvore. Quando eu tenho ai, como idê. O tempo de eu subir em cima da árvore é author de vocês procurar outro lugar. E eu tenho agora 30 segundos. Seis 00,00. Ah, então tá tranquilo! Que beleza. Que suave, porque você já morreu, né? Zaden, de novo Zaden, vai lá pro teu lugar que você já morreu. Zaden, o pai morreu pro velho. É normal ver ele sair rápido na voz mesmo, né gente? Nossa, Zaden. E a pergunta, Johnny? Eu acho assim que você e nem ninguém precisa me perguntar pra eu falar alguma coisa no meio do vídeo. Meu tempo já acabou, gente. Meu tempo já acabou. Sai! Vem aqui, pô. Olha! Quando ele dá um pulinho… Mata o Cyrus, mata o Cyrus, mata o Zex. O Zex não foi encontrado nenhuma vez, mano. Esse menino, ele é uma verdadeira praga. Ele não foi encontrado nenhuma vez. Olha isso. Enfim. Mas olha só, meus queridos. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho, mano. É muito importante, tá bom? Babatumba, faraó, Cartoon Cat, voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui! EN selfie! Ele não foi encontrado nemها! É muito possível! É muito bom, gente. E então para ofцев mandar um lázone, eles estão viajar! Ou você vai ficar nos casadas dentro da ter vitória. É muito ótimo! É muito bom viver no site!